A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Plenitude do Evangelho Audiobook. Hoje quero lhes trazer a mensagem de Edward McHenry Bounds, cujo título é Cristãos que não oram. Que Deus te abençoe e fale com você através da mensagem. Há uma grande necessidade nestes dias de homens de negócios que sejam cristãos para conduzir seus assuntos seculares com o espírito de oração. Há um grande exército de comerciantes bem-sucedidos de quase todos os tipos que são membros da Igreja de Cristo e já é hora de esses homens prestarem atenção a esta questão. Essa é apenas outra versão da frase por Deus no negócio, a compreensão e limitação de sua presença e de seu temor em todas as secularidades da vida. Precisamos que a atmosfera do quarto de oração permeie nossas salas públicas de leilão e escritórios comerciais. É preciso que a santidade da oração empregue nos negócios. Precisamos que o espírito de domingo seja levado para segunda-feira e permaneça até o sábado. Isso não pode ser feito por homens que não oram, mas por homens de oração. Precisamos de homens de negócios em suas atividades com a mesma reverência e responsabilidade com que entram no quarto de oração. Precisamos e muito de homens destituídos de ganância, mas que de todo o coração, levem Deus com eles para os negócios da vida secular. Os homens do mundo imaginam que a oração seja uma coisa impotente demais para rivalizar com métodos de negócios e práticas mundanas. Contra tal doutrina enganadora, Paulo estabelece todos os mandamentos de Deus, a lealdade de Jesus Cristo, as alegações de caráter piedoso e as exigências da salvação do mundo. Os homens devem orar e pôr força e coração em suas orações. Isso faz parte do principal negócio da vida e para isso Deus chamou os homens antes de mais nada. Homens de oração são os agentes de Deus na terra, a representação do governo do céu destinados a uma tarefa específica na terra. Isso faz parte do principal negócio da vida e para isso Deus chamou os homens antes de mais nada. Homens de oração são os agentes de Deus na terra, a representação do governo do céu destinados a uma tarefa específica na terra. Embora seja verdade que o Espírito Santo e os anjos de Deus sejam agentes de Deus em levar adiante a redenção da raça humana, mesmo assim entre eles deve haver homens de oração. Deus tem muitas coisas para esses homens fazerem. Ele pode fazer muito deles e no passado realizou coisas maravilhosas por meio deles. Esses são seus instrumentos para realizar os grandes propósitos de Deus na terra. Eles são mensageiros de Deus, seus vigias, pastores, trabalhadores que não precisam se envergonhar. Plenamente equipados para a grande obra para a qual são designados, eles honram a Deus e abençoam o mundo. Acima de todas as outras coisas, homens e mulheres cristãos devem primeiramente serem líderes na oração. Não importa quão destacados possam ser em outras atividades, falharão se não forem destacados na oração. Para isso devem empenhar mente e coração na oração. Homens que moldam o programa da igreja de Cristo, que mapeiam sua linha de atividade, deveriam eles mesmos ser moldados pela oração. Homens que controlam as finanças das igrejas, seu pensamento, sua ação, deveriam sempre ser homens de oração. O progresso para a consumação da obra de Deus neste mundo tem dois princípios básicos. A habilidade de Deus de dar e a habilidade do homem de receber. A falha em qualquer um deles é fatal para o sucesso da obra de Deus na terra. A incapacidade de Deus fazer ou de dar poria fim à redenção. O fracasso do homem em orar poria, certamente, um limite no plano. A habilidade de Deus de fazer e dar nunca falhou e não pode falhar, mas a habilidade do homem de pedir pode falhar e com frequência falha. Portanto, o lento progresso que é feito em direção a alcançar um mundo conquistado por Cristo depende inteiramente dos pedidos limitados do homem. A necessidade de que toda a igreja de Deus na terra dirija-se à oração. A igreja de joelhos traria o céu sobre a terra. A maravilhosa habilidade de Deus agir por nós é expressa por Paulo em uma de suas declarações mais abrangentes. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, diz ele, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vos transbordem em toda boa obra, segundo os Coríntios 9 e 8. Peço que estudem essa declaração notável. Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Ou seja, ele é capaz de conceder tal suficiência que podemos abundar, transbordar em toda boa obra. Por que não estamos mais conformes a essa ordem? A resposta é falta de habilidade para orar. Não tem, porque não pedem. Tiago 4 e 2. Somos débeis, somos fracos e empobrecidos porque falhamos em orar. Deus está restringido em sua atuação porque estamos restringidos por não orar. Toda falha em garantir o céu é determinada pela falta de oração ou pela petição mal direcionada. A oração deve ser ampla em extensão. Ela deve suplicar pelos outros. A intercessão pelos outros é a marca de toda oração verdadeira. Quando a oração está confinada ao eu e à esfera das necessidades pessoais, ela morre por causa de sua pequenez, estreiteza e egoísmo. A oração deve ser ampla e generosa ou então perecerá. A oração é a alma de um homem movida a suplicar a Deus pelos homens. Além de estar interessada nos interesses eternos da própria alma da pessoa, ela deve, em sua própria natureza, estar preocupada com o bem-estar eterno e espiritual dos outros. A capacidade de alguém de orar por si mesmo encontra o clímax na compaixão que sua preocupação expressa pelos outros. Em 1 Timóteo 2, o apóstolo Paulo insiste com ênfase específica e excepcional que aqueles que ocupam posições de influência e autoridade devem se entregar à oração. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Versículo 8. Esse é o supremo chamado dos homens da igreja. E nenhum chamado é tão envolvente, tão absorvente, tão valoroso, que possamos aliviar os homens cristãos da vocação tão importante que é a oração secreta. Nada, não importa o que seja, pode ocupar o lugar da oração. Nada pode justificar a negligência da oração. Isso é o principal, primeiro em importância e primeiro em relação ao tempo. Nenhum homem é tão elevado em posição ou graça para ser isento da obrigação de orar. Nenhum homem é importante demais para orar, não importa quem seja ou o serviço que desempenhem. O rei em seu trono está tão obrigado a orar quanto o camponês em seu chalé. Ninguém está tão elevado e exaltado neste mundo ou tão baixo e obscuro para ser dispensado de orar. A ajuda de todos é necessária para dar prosseguimento à obra de Deus e a oração de cada homem de oração ajuda a aumentar o volume. Os que ocupam posição como líderes, em dons e autoridade, devem ser líderes na oração. Governadores civis e eclesiásticos moldam os negócios deste mundo. E assim, governadores civis e da igreja, eles mesmos precisam ser moldados pessoalmente em espírito, coração e conduta, em verdade e justiça pelas orações do povo de Deus. Isso está diretamente relacionado às palavras de Paulo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. 1 Timóteo 2, 1 e 2. É muito triste para a justiça quando políticos da igreja, em vez de santas orações, moldam a administração do reino e elevam os homens à posição e poder. Por que orar por todos os homens? Porque Deus quer a salvação de todos os homens. Os filhos de Deus na terra devem ligar suas orações à vontade de Deus. Oração é, porém, prática à vontade de Deus. Deus deseja a salvação de todos os homens. O coração dele está firmado nisso. Nossas orações devem ser a criação e o representante da vontade de Deus. Devemos acolher a humanidade em nossa oração da mesma forma que Deus acolhe a humanidade em seu amor, seu interesse e seus planos para redimí-la. Nossa compaixão, orações, lutas e desejos ardentes devem caminhar lado a lado com a vontade de Deus ampla, generosa, universal e divina. O homem cristão deve em todas as coisas, em primeiro lugar, conformar-se à vontade de Deus. Mas em nenhum aspecto essa devoção real deve ser mais evidente do que na salvação da raça humana. Tal sublime parceria com Deus, como o vice-regentes na terra, deve ter seu exercício pleno, rico e mais eficaz na oração por todos os homens. Os homens devem orar por todos os homens, devem orar especialmente pelos que governam a igreja e o Estado, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. 1 Timóteo 2,2. Paz no exterior e paz no interior. A oração acalma forças perturbadoras, tranquiliza medos atormentadores e traz fim ao conflito. A oração pode afastar a confusão, mas mesmo que haja conflitos externos, é bom ter profunda paz dentro da cidadela da alma, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. A oração traz a calma interior e provei a tranquilidade exterior. Se houvesse governadores de oração e subordinados de oração, em todo o mundo acalmariam as forças turbulentas, cessariam as guerras e a paz reinaria. Os homens devem orar por todos os homens para que vivamos com toda piedade e dignidade, ou seja, com santidade e gravidade. Santidade é ser como Deus. É ser devotado, ser parecido com Deus, ter a imagem de Deus estampada no homem interior e mostrar a mesma semelhança em conduta e temperamento. O Deus Todo-Poderoso é o modelo mais elevado e ser como Ele é possuir o mais elevado caráter. A oração nos molda a imagem de Deus e, ao mesmo tempo, tende a moldar os outros na mesma imagem na proporção em que oramos em favor dos outros. Oração significa ser como Deus e ser como Deus é amar a Cristo e amar a Deus, ser um com o Pai e com o Filho em espírito, caráter e conduta. Oração significa permanecer com Deus até sermos como Ele. A oração faz de um homem um cristão dedicado e põe nele a mente de Cristo, a mente de humildade, de entrega, de serviço, piedade e oração. Se realmente orarmos, nos tornaremos mais como Deus ou deixaremos de orar? Os homens orem em todo lugar, no quarto de oração, na reunião de oração, no altar familiar e façam isso levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. 1 Timóteo 2,8. Aqui está não apenas a obrigação posta sobre os homens para que orem, mas as instruções de como deveriam orar. Os homens devem orar sem ira, ou seja, sem amargura contra vizinhos ou irmãos, sem a obstinação e teimosia de uma vontade rebelde e sentimentos duros, sem desejos maldosos ou emoções despertadas pelas chamas da natureza carnal. A oração não deve ser induzida por esses motivos questionáveis, nem em companhia desses sentimentos ruins, mas sem eles, acima e inteiramente separada deles. Esse é o tipo de oração que os homens de Deus são chamados a fazer. O tipo que Deus ouve e o tipo que prevalece com Deus e alcança as coisas. Tais orações nas mãos de homens cristãos se tornam meios divinos nas mãos de Deus para levar adiante os graciosos propósitos de Deus e executar seus desígnios na redenção. A oração tem uma origem mais elevada do que a natureza do homem. Isso é verdadeiro? Querem referência à natureza do homem distinta da natureza angélica, quer em relação à natureza carnal do homem não restaurada e não transformada. A oração não se origina nos âmbitos da mente carnal. Tal natureza é completamente estranha a oração simplesmente porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Romanos 8 e 7 É por meio do novo espírito que oramos. O novo espírito adoçado pelo açúcar do céu, perfumado com a fragrância do mundo superior e fortalecido por um sopro do mar de cristal. O novo espírito é nativo do céu, ansiando por coisas celestiais, inspiradas pelo sopro de Deus. É o temperamento de oração do qual todos os velhos sumos da natureza carnal e não regenerada são expulsos. E do qual o fogo de Deus cria as chamas que consomem paixões mundanas e do qual o sumo do espírito é injetado na alma e a oração é completamente separada da ira. Os homens também devem orar, sem duvidar. A nova versão internacional diz, sem discussões. Fé em Deus, crer na palavra de Deus, deve ser sem questionamentos. Dúvidas e disputas não devem ocupar a mente. Não deve haver opiniões, nem hesitação, nem questionamentos, nem raciocínios, nem minúcias intelectuais, nem rebelião, mas uma constante e completa lealdade de espírito a Deus, uma vida de lealdade no coração e no intelecto à palavra de Deus. Deus tem muito para fazer com os homens que creem, que têm uma fé viva e transformadora em Jesus Cristo. Esses são os filhos de Deus. Um pai ama seus filhos, supre suas necessidades, ouve seus clamores e atende a seus pedidos. Uma criança crê em seu pai, o ama, confia nele e lhe pede o que precisa, crendo sem duvidar que o pai ouvirá seus pedidos. Deus tem tudo a ver com responder a oração de seus filhos. Os problemas deles são de seu interesse e suas orações o despertam. A voz dos filhos é doce para Deus. Ele ama ouvi-los orar e não pode ficar mais feliz do que em responder as suas orações. A oração tem como objetivo os ouvidos de Deus. Não é o homem, mas Deus que ouve a oração e responde a ela. A oração cobre todo o âmbito das necessidades do homem. Portanto, em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4 e 6. A oração abrange toda a extensão da capacidade de Deus. Há alguma coisa difícil demais para mim? Jeremias 32, 27. A oração não pertence a um segmento favorecido das necessidades do homem, mas alcança e abraça todo o círculo de suas necessidades, simplesmente porque Deus é Deus do homem por inteiro. Deus se comprometeu a suprir as necessidades do homem como um todo, necessidades físicas, intelectuais e espirituais. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4, 19. A oração é filha da graça, e a graça tem como objetivo o homem por inteiro e cada um dos filhos dos homens. Amém. Quero te convidar a fazer uma visita no meu canal principal, onde eu prego a palavra do Senhor, onde eu ensino a mensagem da palavra de Deus, plenitude do Evangelho Alexander de Oliveira. Visite o canal, vou deixar o link na descrição do vídeo. Vá no botão de se inscrever, se inscreva, ative o sino de notificação para não perder nenhuma mensagem. Também tem a opção de se tornar membro, onde você pode apoiar o canal. Também o canal da minha esposa, Michele Valini. Ela dá dicas diversas de várias coisas, de empreendedorismo, de beleza, de saúde, de culinária, de enfim, várias coisas. Você pode ir no canal dela também e se inscrever. O link vai estar na descrição do vídeo. Desde já, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.